Estamos agora no mês de agosto e essa época do ano é uma época muito adequada para colheita de as sementes do pau-ferro, então agosto, setembro, então nessa época as vagas elas já estão maduras, elas caem da planta e ficam espalhadas no chão, olha quantas, em volta do pé da árvore. Aqui nós temos um exemplar de pau-ferro que tem mais ou menos aí uns 30 metros de altura e uns 50 centímetros de diâmetro, olha só, é uma árvore excelente para recuperação ambiental, para reflureçamento, porque ela é típica da região do bioma da Mata Atlântica, sua madeira é muito apreciada, é uma madeira bem densa, muito apreciada para a confecção de móveis e outros utensílios domésticos. Então agora uma árvore produz muitas, muitos frutos e a coleta é simplesmente chegar embaixo do pé da árvore e coletar os frutos. E o tegumento da semente é bastante duro, assim como do fruto, e então é necessário fazer a quebra de dormência da semente para que elas germinem, como iremos mostrar agora nesse vídeo. Aqui vamos mostrar como fazer a quebra do fruto para tirar a semente. O fruto tem uma característica, ele é muito duro e não tem muitas sementes no fruto, então o Carlos aqui vai mostrar como fazer o processo de seleção, porque geralmente os frutos dele, da semente, elas têm que ser separadas, porque as que sementes que estão fáceis de ser coletadas, que estão boas, são dos frutos que estão chacoalhando, né? Por exemplo, esse daqui, o Carlos está vendo aqui, ó, não está bom, tá? Agora vamos pegar um outro fruto aqui. Esse fruto aqui, as sementes já estão chacoalhando, estão soltas dentro do fruto, e essas aqui são mais fáceis de serem coletadas, tá? Então vamos sempre separar aqui as sementes que estão nessa condição, que elas estão soltas dentro do fruto para a gente fazer a quebra. Então tem que usar um elicate, porque o fruto é muito duro. Então, lembrando sempre, os frutos que estão maduros, as sementes ficam soltas dentro dele. Aqui já é uma semente. Então, e assim a gente vai, tendo com paciência, a gente vai tirando todas as sementes viáveis aqui, que estão no fruto do... Aqui, ó, outra. Também a semente é muito dura, e elas, para serem germinadas, elas têm que ser escariadas, para quebrar essa dormência física que existe na semente, que é o tegumento. Esse tegumento é tão duro que a semente fica aí meses na água, e ela não entumece. Então, já temos que quebrar essa barreira física, para que ela possa iniciar o processo de germinação. Então, é assim mesmo. Tem que quebrar delicadamente com elicate, até coletar todas as sementes que estão dentro. O Carlos aqui vai mostrar agora como fazer o escariamento. Aqui a gente já quebramos uma quantidade de sementes aí, com o alicate, então, como foi mostrado. Então, nós temos as sementes do pau-ferro. Para isso, que a semente é pequena, vamos usar uma lixa fina, uma lixa 320, para fazer o escariamento da semente. Então, aí é só fazer de um lado, um pouquinho de um lado, e um pouco do outro lado. Isso já é suficiente. Mostrando um pedacinho do embrião, já é suficiente para fazer aí. Então, desse jeito aqui já está bom, tá? Então, é bem sutil, esse processo de escariamento, para não manificar muito o embrião. Já fazendo, tirando um pouquinho do pegumento, ele já colocando a água, ele já enche. Aí já está bom. Tem que se fazer isso, porque senão a semente é muito hidrofóbica. Então, leva-se meses para que esse segmento seja rompido. Então, por isso que a gente tem que fazer esse auxílio no processo de germinação da semente. Principalmente dessas sementes que têm a casca muito dura. Então, nós temos que fazer isso. Vamos fazer umas poucas sementes, já é suficiente. Para a gente deixar na água e entumecendo por 24 horas. Agora, vamos, quando as sementes já estão escariadas, até mostrando um pequeno pedacinho do embrião, vamos colocar na água e deixar elas por 24 horas. elas vão inchar bem e aí já está no ponto da gente fazer a semeadura delas, né? No substrato de 25% de gel e 75% de areia. Se passaram 24 horas que elas ficaram na água, vamos mostrar. Essa daqui é a semente que não foi colocada na água. Então, depois que a gente colocou ela na água, que escariou, então a primeira fase do processo de germinação é o entumecimento. A semente tem que desenvolver, tá? Ela cresceu bem, tá vendo? Olha só. Entumeceu bem. Então, essa condição aqui que ela está boa para fazer a semeadura. Essa semente que nós vamos colocar agora na mistura do hidrocilo germe e areia. Fazendo a preparação de um litro do hidrocilo germe. Então, vamos colocar aqui um litro, mais ou menos, que é um quilo de água. e vamos usar sete gramas do hidrocilo germe. Aproximadamente um litro. Aí já está. Então, aqui já está. Coloquei um litro e agora vamos colocar sete gramas. Então, a dosagem do hidrocilo germe para preparar o gel é sete gramas por litro. Então, em mais ou menos 15 minutos aí o gel já está pronto. É uma colher de sopa mais ou menos para um litro de água já é a dosagem adequada. Então, aqui já podemos ver que ele já está começando o processo de entumecimento. Daqui 15 minutos aí ele já está pronto para ser usado na mistura que vamos fazer com 25% do gel para 75% de areia. Então, o entumecimento dele é rápido. Então, é isso aqui. preparação do hidrocilo germe. Vamos fazer agora o substrato de germinação da semente contendo os 25% do gel do ser que está pronto com 75% de areia. Então, vamos pesar um quilo e meio de areia e adicionar 500g do gel hidrocilo germe. agora vamos colocar 1500g de areia e 500g do gel hidrocilo germe. vai fazer 2kg e o teor de gel ou de umidade nessa areia vai ser 25%. Areia é um substrato limpo não tem semente não tem nenhum tipo de erva daninha de planta que vai atrapalhar a germinação das sementes. Por isso que a gente prefere isso aqui. Então, agora vamos fazer a mistura. a mistura da areia com o gel e colocar a mistura nos potinhos. Então, colocando aqui mais ou menos a metade do pote do substrato já é suficiente. E é importante que o pote tenha folhinhos. Se tiver algum excesso de umidade que ficar de água vai ser drenado não vai ficar encharcado. aí está feito. Vamos colocar as sementes. Vamos colocar agora as sementes. as sementes vão ficar mais ou menos aí uns 5 milímetros de profundidade e a gente vai cobrir ela com o substrato. Afunda só um pouquinho e deixa ela coberta assim. E assim vamos fazer com as demais. Fazendo com todas com todas não afundando muito e deixando elas na profundidade mais ou menos isso é suficiente para o corpo correr o processo de germinação. então cinco sementinhas. Vamos aguardar o processo como um todo. E lembrar que é bom a gente tampar o frasco dos potinhos para que não perca a umidade que às vezes o processo de germinação pode levar alguns dias e aí tampando ele já fica apropriado. Aqui estão o resultado da germinação das sementes do pau-ferro. Então essas mudinhas estão com 20 dias. Hoje é dia 28 de 8 colocamos no dia 12 de 8 olha que beleza. Então elas germinaram muito bem estão se desenvolvendo e assim que elas estiverem mais ou menos aí uns uns 10 centímetros acima do bote a gente já vai fazer a transferência delas para o vazinho com terra para continuar o seu crescimento lá. Então a germinação do cirurgério na areia é muito boa porque propicia um substrato muito limpo não tem ervas aninha não tem outros tipos de sementes que germinam que atrapalham a germinação da semente. Então essa é a técnica que nós fazemos com praticamente todas as sementes de ervas ativas usando um substrato de hidroxido germe com areia. Então por exemplo aqui já temos umas mudinhas que já estão maiores olha só então essas aqui já são o cedro rosa também no substrato de areia quando o cirurgênio olha aqui ó aqui já vamos fazer logo logo o transplante das mudinhas para o vaso de terra maior para continuar aqui o desenvolvimento da planta e temos também essas aqui já são canafístula olha só a canafístula também germinado aqui na na areia olha só que belezinha que está então já está deixando mais um pouquinho a gente já consegue fazer o transplante delas para o vaso maior então a germinação do pau ferro nessas condições que nós mostramos foi muito muito boa então é recomendamos que vocês usem essa metodologia que vai dar certo na produção das suas mudas de árvores nativas como o pau ferro